E hoje, agora a gente vai lembrar que esta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, seria o aniversário de 30 anos da Bianca Varros. Ela lembra, ela foi assassinada pelo ex-namorado no ano passado aqui em Blumenau. E a família preparou um outdoor em homenagem à jovem. Vamos então ao vivo mais uma vez fazer contato com a Danúbia de Souza. Tem mais informações pra gente deste outdoor, enfim, desta homenagem que a família faz para a Bianca. Danúbia. Olá, Joelson. Pois é, deixa eu mostrar aqui pra vocês onde está este outdoor. É aqui no início da Rua 7 de Setembro, nas proximidades do Terminal Proeb, com uma frase de impacto para conscientizar a população. Está ali o nome da Bianca, Bianca Maiara Varros. Hoje ela iria fazer 30 anos de idade, né, o aniversário dia 21 do 2. E ali tem a frase, se ele não tivesse te assassinado na frente da tua mãe, hoje estaríamos comemorando os teus 30 anos. E ali embaixo, a data do feminicídio, que foi no dia 25 de julho do ano passado. Eu estou aqui com a dona Sônia, que é a mãe da Bianca, que vai trazer mais informações. Dona Sônia, hoje uma data triste, né, mas vocês fazendo essa ação pra conscientizar a população sobre a violência doméstica, né? Sim, nós fizemos isso não só por causa da minha filha. É que tem muitas moças por aí, se apaixonam e deixam de enxergar às vezes o que a pessoa é. E a pessoa apaixonada não enxerga. E a pessoa aparentemente é uma coisa e depois começa a parecer que é outra. Foi o que aconteceu com a minha filha. É claro que quando começou a acontecer com ela, ela não quis me contar nada, porque a pessoa ameaçava, ameaçava a minha, ameaçava a filhinha dela, que é a cachorrinha. E ela ficou com medo. Então os pais, compareçam hoje aqui, eu compromisso. Venham rezar pela minha filha pra ela descansar em paz. E que cuidem das suas filhas, fiquem mais atentas. Porque as moças hoje em dia, logo quando começam a namorar, é morar junto. E depois começam a aparecer as coisas que não deveriam. E a minha filha sofreu muito, ela apanhou muito. Ela foi muito judiada por ele. Ele sabe disso. Então eu peço que a população tome consciência do que está acontecendo aqui em Blumenau. Eu sei que os pais às vezes sabem e às vezes têm medo de denunciar. Mas não denuncie da sua família, das outras famílias, não fiquem calados, não. Eu não ficaria se eu soubesse antes. Mas eu só soube, um dia antes dela falecer e dele matar ela, é que eu sabia o que ele tinha feito pra ela. Então agora, a mãe dele está com o filho dela vivo, está lá presa. Eu preferia a minha filha presa. Mas infelizmente, ele está preso e a minha filha está morta. E ninguém traz ela de volta. Então eu peço que as pessoas venham hoje à noite fazer uma oração pra minha filha. Nós vamos estar todos aqui. E plantar isso nas suas cabeças. Cada mãe, principalmente as mães, que eu sei que aqui em Blumenau tem uma porção que passam por essa situação. Eu gostaria muito de não só ajudar a minha filha, e sim todas as mulheres que passam por isso. Recado, então, da dona Sônia, que nesse momento triste, né? Hoje era pra ser uma data alegre, aniversário da Bianca, mas infelizmente ela foi assassinada. Inclusive, depois da morte dela, foi criado o Instituto Bianca Varros, né? A Inajara, que era uma das melhores amigas, criou. Então vamos fazer o convite hoje pra todo mundo vir aqui, conhecer o Instituto, fazer uma homenagem, saber um pouco mais também sobre a violência doméstica, né? Sim, hoje eu queria fazer o convite a todos, além de uma homenagem pra Bianca, que seria a universidade de 30 anos. Era pra ser uma data feliz, mas infelizmente, né? Não é o que aconteceu. Então, além da homenagem, a gente quer fazer uma conscientização das pessoas, pras pessoas terem mais conhecimento do que é a violência doméstica, que não é só a partir do momento que a agressão física começa muito antes. Eu acho que todos têm que ter esse conhecimento pra prevenir e pra conseguir sair desse relacionamento o quanto antes, né? Então o Instituto hoje tá funcionando pra ajudar as mulheres, pra apoiar quem já sofre e pra fazer as que não sabem o que é um relacionamento abusivo entenderem o que que é. Então a gente tá usando o nome da Bia porque eu acho que ganhou força, sabe? Até pela brutalidade que foi e tudo, por ela ser uma pessoa maravilhosa e por ela ter demorado a enxergar que tava num relacionamento abusivo. Então hoje eu vejo que falta muito isso, né? Essa conscientização e a gente quer, aos pouquinhos, trazer uma mudança pra sociedade. É possível pedir ajuda, né? É possível pedir ajuda, com certeza. Se tá escutando, tá vendo algum caso de alguma violência, se mete, chama a polícia, né? Não deixa acontecer porque pode ser com a sua filha, com a sua amiga, assim como aconteceu com ela. Eu gostaria que alguém tivesse interferido, sabe? Certeza. Muito obrigada pela entrevista de vocês. Joelson, essa vigília em memória da Bianca vai acontecer hoje aqui em frente ao DOR, que é aqui na Rua 7 de Setembro. Vamos mostrar aqui o trecho novamente. Aqui em frente ao DOR, às 7 horas da noite. Toda a comunidade de Blumenau é convidada a participar. Quem aí se sensibilizou com essa causa, as mulheres que querem mais informações, as famílias. Enfim, tá todo mundo convidado hoje, às 7 horas da noite, também pra conhecer o Instituto Bianca Varros aqui em Blumenau. Ela só relembrando a comunidade que foi assassinada em julho do ano passado, na casa dela, na frente da mãe, o Everton Balbinotti, que era o ex-namorado dela, não aceitava a separação, deu um tiro no rosto dela e acabou ali assassinando ela dentro da própria casa. Ele continua no presídio regional de Blumenau e o júri popular dele deve ser marcado ainda neste ano. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.